Muito bem, amigo e amiga, estamos aqui no Maitá, na Vila dos Navegantes, que é uma das maiores comunidades da América do Sul e ela fica aqui no Rio Grande do Sul. Veja que ela fica bem perto da Arena do Grêmio e olha a situação das pessoas. Por aqui você vê melhor. Isso aí vai até perder de vista. O que as pessoas estão fazendo no ápice do desespero? Elas estão vindo para cá. As pessoas estão se instalando em cima do viaduto, da rodovia, do parque, porque não tem outro jeito. Não fica aqui ou então é estragada pelas águas, porque na sua maioria são pessoas que não tem para onde ir. São várias famílias aqui em cima do viaduto, então veja como vale a pena as suas doações. Observa ali, por favor, o pessoal de barco. Nós estamos com outro grupo que vai chegar daqui a pouquinho de barco. Nós viemos por terra porque, graças a Deus, a Polícia Rodoviária Federal nos deu acesso por um lugar que nem todo mundo está passando. E agora nós vamos ajudar as pessoas. Olha o nível da água ali. Olha só, para você entender ali. Onde está escrito ali? Um bar do lucro. Olha o estado desse caminhão aqui. Olha o estado desse caminhão. Como é que esse chefe de família vai trabalhar? Não tem jeito. Então, o que eles fazem? Eles se instalam aqui em cima. Você pode observar que em cima do viaduto, um dos principais, porque liga Porto Alegre, as cidades do Vale dos Sinos, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Canoas. E as famílias estão aqui em cima. Então, nós vamos agora abrir o carro e mostrar para você. Por isso que as pessoas que nos conhecem, confiam. E estão entregando as carretas para nós. Porque sabem que chegando para nós, chega para o descamisado, para o aflito. Vamos lá? Vamos lá. E isso é apenas um dos pontos, né, Luiz? Do que está ocorrendo no estado. São várias doações que estão chegando a todo momento em várias localidades, como Lajeado, Santa Cruz, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem cobertores. Aqui tem cobertores, bastante cobertores, que nós vamos dar para essas pessoas. Deixa eu pegar mais para trás. As cestas básicas, ó, essas aqui vieram de São Paulo. Vamos lá. Vamos fazer corredores aqui. Cadê as outras? O seu carro está lá também, né? A água já dá para ligar as pontas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu estou fundindo o caminhão. Aqui tem cobertores, vamos. Mas terceiro o caminhão. Aqui está bem? Aqui está bem? Vem, daí. Está comigo lá também? Vamos lá. Vem. Vem vendo as cobertores ali? Tem cobertor. É porque são muitas famílias. São muitas e muitas famílias. Por favor. O cobertor. Não se pode esquecer de levar o bicho do ar. Eles falaram que não bastasse isso. Também estão precisando de muitos tênis, calças, roupa para eles, para os filhos. Nós vamos voltar. Vamos voltar. Uma coisa que nós estamos pedindo, inclusive o bispo Renato falou hoje, ou bispo Aracê, sobre agasalho, né? Você vê que a temperatura já fez assim. Ela já voltou para baixo. Está frio aqui. O frio do sul já começou a chegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui como está a arena A gente está embaixo da água Olha os carros ali Essa situação que nós estamos passando Aqui no Rio Grande do Sul Então eu quero pedir para todas as pessoas Que vocês possam ajudar Você que sabe Que mora aqui no Rio Grande do Sul Você que pode agora E fora do Rio Grande do Sul também Pode contribuir fazendo as suas doações E continuar ajudando, está vendo? Qualquer lugar que nós vamos aqui De Porto Alegre As pessoas estão precisando de ajuda Você pode também fazer as suas doações Tem mais um dali, é quatro famílias Aí, vocês colocam no caminhão E chamam que ainda tem muita gente em casa Tem muita gente em casa Não sei se tem gente que é amiga de vocês com bato Dá no bato e manda o clara Traz o filhão Traz o filhão Tem mais filhão Essa porta é de trás também Eles pediram o celular Obertor? Tem razão, tem Tem bagado que tem em todo É, tem mais bagado que tem E a gente está indo ter alguns gatinhos Dentro das casas Mas a gente está indo de barco levar Você imagina Pode levar Sim, graças Olha, quer levar esse aqui também? Pode levar Pode levar, claro Pode levar Para frente Aqui, não sei se importa Ele chama de família Tem A gente leva 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 Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou lá Não sei o que é Deus abençoe Você que aqui ele falou Eu vou levar A gente leva Tá bom Vamos levar A gente leva A gente leva A gente leva Tô pegando dois Eu não consigo Vai Tiago Só leva lá Obrigada É a situação das pessoas Essa é a nossa realidade todos os dias É o que a gente enfrenta É o que a gente enfrenta todos os dias E é por isso que A gente tem feito a nossa parte Há quem diga até assim Não, mas eles têm feito muito Não, não nos temos feito muito Temos feito a nossa parte Mas ela ainda é pequenininha no oceano de necessidade das pessoas Então continue ajudando Continue doando, continue enviando Nós já colocamos dentro do estado do Rio Grande do Sul Quinze carretas de trinta toneladas de graça Mas creia você Ainda é? Pouco pela necessidade das pessoas Deus abençoe os que estão nos ajudando E é por isso que vale a pena Deus abençoe e nos dê forças para ajudar mais pessoas ainda E é por isso que vale a pena